Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, claramente eu não estou no meu cenário e também não estou no Brasil, eu estou no Egito, olha só, totalmente diferente da nossa cultura, tudo é muito diferente, tudo, 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 eu vou discretamente mostrar as mulheres aqui atrás de mim, é realmente tudo extremamente diferente, e é claro que eu não ia deixar de trazer um pouquinho de cultura pra vocês, Porém, hoje em meio de McDonald's, porque dizem que o McDonald's daqui é completamente diferente do que a gente tá acostumado, então eu andei essa cidade, mas estou aqui em frente ao McDonald's do Egito Gente, então vamos entrar pra gente ver qual é a diferença e é claro, provar junto com vocês Gente, eu tô aqui no caixa e eu simplesmente não consigo entender nada, nada, nada Gente, McDonald's simplesmente lotado, a gente pegou tipo a última mesa E deixa eu falar uma curiosidade pra vocês que eu mostrei lá nos meus stories, quem não segue lá no Insta, já segue aqui que eu tô mostrando tudo dessa viagem Que aqui não tem gente loira, então as pessoas chegam em mim, na minha mãe, e elas ficam assim ó, impressionadas, impressionadas É que eu não quero gravar as pessoas, mas todo mundo fica assim ó, é impressionante, de verdade Eu vou botar um videozinho aqui pra vocês terem ideia do que aconteceu quando a gente foi pras pirâmides Que eu simplesmente não conseguia caminhar do tanto de gente que pedia pra tirar foto E que pra eles isso é muito diferente, a gente é muito diferente pra eles Mas vamos falar de McDonald's, olha isso gente, meu Deus Como que eles conseguem ler isso, é muito difícil E é escrito da direita pra esquerda É, exatamente E aqui a moeda chama-se Libra Egípcia, eles têm uma taxa sempre de 14% Eu vou mostrar aqui, esse foi o nosso pedido, a gente pediu 4 hambúrgueres diferentes E eu vou mostrar aqui pra vocês o cardápio Nesse momento a gente veio pra almoçar, então esse cardápio aqui não tinha Eu queria muito isso, olha, é um wrap de ovo E aqui tem de falafel também, eu amo falafel Mas infelizmente essa parte do cardápio não tem nesse momento Porque é só até meio dia, que é o cardápio de café da manhã deles Olha isso, Chicken Muffin with Egg É tipo uma panquequinha com muffin e ovo E aí, ó, tem panquecas, porque eu não sei o que que é, não tenho a mínima ideia Tem suco de laranja, aí tem cappuccino, latte, espresso Enfim, um cardápio completo de café da manhã E alguns sanduíches que realmente nunca vi no Brasil Principalmente esse de falafel, que eu queria muito provar E aqui sim o cardápio dos hambúrgueres Alguns a gente já conhece, são os internacionais, ele tava me explicando Tipo o McChicken, por exemplo, que é internacional O Taste é internacional Porém aqui eles tem, tipo, isso aqui eu nunca vi no Brasil Essa sobremesa também eu nunca vi no Brasil E esse aqui cheio de pimentões, também não existe no Brasil Ele é totalmente do cardápio egípcio Esse doce aqui, que eu também não sei o que que é Mas que eu pedi, obviamente, pra gente provar juntos Gente, olha que doido Eles não tem estoque aqui Tipo, aqui é a subida pra gente ir pra parte de cima E os pães simplesmente ficam aqui, no meio da loja No meio da loja Mais um detalhe pro cardápio 100% não identificável Olha isso Gente, sério, eu fico impressionada Impressionada Outra diferença grande que tem aqui é que tu não retira no caixa Pega um numerozinho, se tu for comer aqui, óbvio Pega um número e eles trazem mesmo É no segundo andar E eles trazem e eles gritam desse jeito Que no caso a gente não vai entender o número 41 Mas a gente vai ter que se achar aqui Chegaram os primeiros Olha como é escrito McDonald's Gente, demais O Mc, como ele é mundial, precisa manter as mesmas coisas, né O McDonald's mesmo Porém, eu queria muito saber como eles falam McDonald's Porque, né, isso aqui é totalmente diferente da gente Então o primeiro que a gente pediu foi esse chicken fillet Que é um grandãozão Ele é muito mais... Ele parece um Subway, né É o formato de um Subway E aqui está ele, no caso, o pão com gergelim Aí tem tomate, alface e um filé, a milanesa, né De frango E só Meu Deus, não tem uma maionese Ele é secão Mas vamos provar, não é mesmo? Então o primeiro... Bem seco Nossa, muito seco Sinceramente, eu achei ele bem seco Porque ele não tem nada Entre nada Aqui tem uma mostardinha Mas ele é gostoso Mas é seco Esse é o segundo sanduíche Também o pãozinho E olha isso Ele é cheio, lotado de pimentão Tem muito, muito, muito pimentão Aí aqui, aparentemente, é um frango grelhado E... Meu Deus, o que que é isso? Não sei o que que é isso É um queijo? Acho que é um queijo Acredito que é um queijo Vou super provar esse aqui Esse é o que eu mais estou curiosa Porque esse é muito diferente da gente Pimenta Meu Deus Cuspidação de jalapeno Muito, 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 muito apimentado Meu Deus do céu Estou chorando Mas é gostoso Só tranca As pinhas respiratárias Esse aqui é um double chicken A gente pegou pra ver se realmente o sabor dele é igual ao do Brasil Ele é muito parecido com o do Brasil Na realidade, bem igual ao do Brasil E eu só vou provar aqui Tá forte, filho? Tá forte? Meu pai tá provando de pimentão Gente, é realmente... Olha, ele tá vermelho Tá vermelhão Então, mac chicken duplo Seco também Mais que no Brasil E esse é o último Que é um de carne Tem duas carnes E, gente, sabe o que eu reparei? Que eles são maiores do que no Brasil Olha isso Acho que é maior, né? O Brasil não é grande assim Eles são gigantes Gostei de churrasco Esse é muito bom Nossa, se eu gosto desse Eu vou ficar pra mim E de sobremesa A nossa tortinha Que temos no Brasil Porém, temos de banana E de maçã E essa aqui é de morango A- comparison Hum, sequeijo com morango Gente, delicioso Hummm Amei E por último Também pegamos Este Oreo Mac Flurry Eu acho que é muito parecido Com o que tem no Brasil Também Mas Não me custa Nem um pouco provar Inclusive Vocês devem estar escutando As buzinas É tipo Dez Fazer isso Eles buzinam pra tudo Buzinam porque estão felizes Buzinam porque tão tristes, buzinam porque tão bravos Buzinam pra agradecer Tá absolutamente em tudo Então, ó, é buzinaço O dia inteiro Gente, o que eu não faço por esse canal maravilhoso, né? Então não esquece de deixar seu like Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal Se inscreve nesse canal maravilhoso Que eu tô aqui no meio da van A van provando pra vocês Ó, aqui ele É muito parecido com o do Brasil Porém, ele tem uma consistência De iogurte E um pouquinho de gosto de iogurte natural Assim, mais azedinho, sabe? Mas é muito bom Chegamos no hotel Já estamos no nosso último dia no Egito Olha esse lugar Olha isso Tá tipo no topo do Egito E tá muito vento Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final, comenta a hashtag Egito, que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo Eu amo muito vocês Tchau